E aí pessoal ligado na GS Gamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais uma corrida do GTA V Online E galera, tamo aqui na corrida Espiral É mais uma corrida do Exulas, né, o cara manda fácil nas corridas aí Então eu vou tá sempre trazendo as corridas que eu acho a maneira dele E nessa aqui eu vou de Ent.XF não personalizado Eu tô com o Ent.X personalizado, mas ele tá bem fraquinho ainda, então vou com o normal Como aqui nessa corrida, eu ouvi se ela é bem maneira É, eu coloquei tarde, cara, tá de noite aqui Às vezes acho que quando começar a corrida vai ficar de dia, né Tô aqui no top, então vou mandar um salve aqui pro Eduardo Clinton Pro Matemati, Phil, Mat Mat Phil e pro Flavinho Beleza? Então vamo lá, galera Ah, beleza, tá de dia aqui Maneiro, tamo com quatro pessoas aqui, né, comigo tem mais três, então é óbvio Eu tenho mais três e já tem um espiral aqui na frente, velho Eu coloquei três voltas porque acho que só tem esse espiral, então é meio que curto demais, né Pô, olha os caras, velho, não apareceu o gol pra mim aqui, hein, vacilo, mano Ah, não, porra Caramba, Flavinho Vamo lá Joguei... Eu nem lembro como é que... Ih, caramba, já mandei mal aqui Eu não lembro como é que faz espiral Eu já joguei uma vez uma corrida de espiral e... Eu não consegui passar Ih, os caras tudo passando aqui já Acho que eu tenho que jogar Tenho que frear aqui Isso Boa Ah, moleque Ih, caramba, tem um All Ride aqui já Caraca, velho Mas o Manolo já passou ali, velho Quem tem primeiro? É o Eduardo Clinton Tentar alcançar esse Manolo, cara Porque eu não posso perder, não, cara Tentando aqui ganhar o máximo de corrida possível Cês viram ali, eu acho que eu ganhei 27 Perdi 12 E vamo ver se eu consigo alcançar esse cara São 3 votos, como eu disse Então tem tempo Ele pode errar aqui no... Nesse próximo espiral E eu também posso errar, né Mas torcer pra ele errar e eu não Vamo lá, ó Tô bem, o cara também tá muito bem Quem tá atrás de mim aqui? Ih, o Flavinho tá em último, velho Que isso, Flavinho? Pô Tá conseguindo passar aí não, Manolo Vamo lá Ih, agora tem um salto aqui Achei que já era o espiral de novo Bora, isso Muito bom Passei aqui, agora Caraca, então a corrida é um pouco grande, cara Eu devia ter colocado só duas voltas só Enfim, né Vai assim, né Corrida tá até que maneira aqui Freia, freia Boa Cadê o cara? Ih, tá lá na frente O fora é isso Tipo assim, eu tiro... Fora não, né É o certo que eu faço Eu tiro ajuda, né Porque ajuda o carro a perder desempenho E eu, pô Tarei alcançando ele aqui fácil já Nossa, eu não tenho pneu pra off-road Mas que carro vai devagar pra caramba É, então Ajuda como o carro perde desempenho Fica paia Porque os outros Segundo, terceiro, quarto colocado Isso consegue alcançar Aqui não Aqui eu só deixo o vácuo, né O... Ajuda eu tiro Pra ficar melhor, né Ficar mais equilibrado aqui Caramba, velho Ah, droga O cara acho que passou de novo, velho Porra, sério mesmo Acho que ele passou de novo Olha ele ali Maldito passou, não Bom, espero que não Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado É pra direita, filho da mãe Tá vindo primeiro, cara Bom, acho que agora eu peguei o jeito É pra direita que eu tenho que ir, então, galera Torcei pro cara Ih, ele errou de novo, hein Agora acho que eu consigo Vamos dar uma freada aqui Mas se eu te inspirar Você dá uma freada Ah, velho Essa câmera é muito difícil de enxergar Puta que eu pariu, velho Bom, acho que agora vai, galera Agora eu tô confiante Eu, infelizmente, não vou conseguir Mas cheguei em primeiro Mas em segundo Acho que eu fico, hein Ou não também Aê, porra Não, opa, cuidado Ih, vou aqui dar uma manobrada no carro Caraca, hein Mandei fácil aqui na manobrada agora Isso, faz all right Boa Cai em pé Isso aí Caraca, velho Tá tenso aqui, hein Eu torzei pro cara agarrar muito Cuidado agora no último espiral, velho Ele ficou um pouco agarrado também Na segunda vez aí Igual eu Mas agora vamos ver se ele fica agarrado Na terceira E eu passo de primeira, né, cara Porque, porra Tá mandando bem até Vacilo pra caralho isso aqui Onde é que ele saca ele tá? Não dá pra ver Ih, tá 56 segundos distante de mim É isso? Se for Porra, não tem nem como alcançar ele mais não, cara Eu torci aqui pra ver vários suicídios aqui Que ele cometeu Porque Ele, como é que fala? Pode errar bastante ali E eu vou alcançar na última volta, cara É isso que eu quero Ih, rapaz Ele tá fazendo já de novo Não, Manolo Ah, não Eu acho que ele passou, velho Eu acho que ele... Ah, ele não Não sei Porra, o cara O Flavinde falando que nada renderiza Então, cara Porra Põe as memórias aí Porque... Sei lá O meu aqui é de boa Você vai ver aí Não tem nada aqui dando problema não Não tá com gráfico no máximo Mas tudo no mínimo aqui Mas é de boa Não tá travando O FPS tá mantendo em 60 ali Tá muito maneiro, cara Tô gostando demais do GTA aqui no meu PC Essa GTX 550i Tá sendo uma, porra Guerreira mesmo, filho Tá aí, ó Tem três anos já que eu tenho esse PC aqui E ela Até hoje conseguindo rodar meus joguinhos aí, cara Tá maneiro Bom, agora é a última volta O filho da puta ali Coitado Tô zoando Ó, o cara ali ele conseguiu Calma, calma, calma Isso Aí, velho Agora eu consegui de primeira Quando eu consigo de primeira O... O cara também já conseguiu, velho Aff, na moral Puta que eu pariu, hein Vamo lá, Flavinho Bora, rapaz Vou pegar seu vácuo, hein Viu que vem na frente pra você ver Ó, ó o vácuo dele vindo pra mim aqui, ó Se eu pegar o vácuo dele Eu vou passar voado, hein Ah, para de fazer zigue-zague, maldito Ih, se fudeu Porra, o cara vai terminar em primeiro mesmo, galera Nossa É Mandei melhor, hein Bom, aqui agora já é reta final A gente vai dar um pulo aqui Vai completar mais uma voltinha e terminar Só que o... Como é que é o nome do cara? O Eduardo Clinton já tá terminando, mano Então Parabéns pra ele aí Conseguiu mandar bem melhor Ih, porra Segunda colocação Até que não tá tão ruim, não Mas eu queria ficar em primeiro Tentar aumentar aí pra 28 vitórias Bom, então vamos lá A reta final aqui agora Eita, freia, freia, freia Não explode não Caraca Uh Não explodiu Tá bem Bom, agora é o final aqui no terrão mesmo Depois fazer a voltinha ali Ah, o cara terminou Eduardo Clinton Não sei se o cara é BR, né Se o sobrenome Clinton aí Me lembra A Hillary Clinton Do Clinton Mas Caralho, freia Nossa, velho Eita Terra 1 Muito difícil de controlar, mano O carro vai devagar Mas assim Não freia nem fudendo Então é isso aí, galera Vou terminar aqui Tomou em segundo E beleza Conseguimos completar a corrida Vamos esperar agora Os outros terminarem aqui E ver quando que a gente vai ganhar de dinheiro Lembrando que O link da corrida, né O serviço dela Vai estar na descrição O serviço é pra PC, galera Eu só jogo no PC E também quem quiser participar do comando, né O carroceiros alados O caos Fica à vontade Também tá na descrição aí do vídeo É só vocês pedirem lá pra entrar Que eu aceito vocês, beleza Beleza Acabou, galera Tô em segundo Fiz em 6 minutos e 41 Ganhei Tá, do JP Não importa 5.630 de dinheiro 895 de RP No PC tá dando bem pouco RP, velho Não entendo isso E parabéns aí Eduardo Clinton Por ter vencido Ele é do comando Brasil Extreme Então o cara é BR Então é nóis Um abraço aí Eduardo Clinton Um abraço Flavinho E um abraço Matt Matt Phil Valeu, galera Muito obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais